Os muros do jardim são altos e difíceis de subir, e o lugar aqui é a morte, considerando quem sejas que um dos... O que é a Julieta? Peraí, Julieta, tem uma coisa errada aí... Olha, dentro dos meus olhos, vê quanta tristeza, de chorar por ti, por ti, tinha uma saudade imensa, de alguém que pensa, e morri por ti. De saudades eu chorei, e até pensei, que ia morrer, juro que eu não sabia, que viver sem ti, eu não poderia. Olha, quero te dizer, todo aquele pranto, que chorei por ti, por ti, tinha uma saudade imensa, de alguém que pensa, e morri por ti. De saudades eu chorei, e até pensei, que ia morrer, juro que eu não sabia, que viver sem ti, eu não poderia. Olha, quero te dizer, todo aquele pranto, que chorei por ti, por ti, tinha uma saudade imensa, de alguém que pensa, e morri por ti. Feliz dia dos namorados.